Música O Bloco da Alta Mericiano está registrando esse evento importante para a economia do Rio Grande do Norte que é a abertura de mais um empreendimento do Grupo Nordestão a inauguração do Superfácil Atacado um investimento de mais de 10 bilhões de reais numa área de mais de 5 mil metros quadrados para fomentar a economia do Rio Grande do Norte e facilitar na região agreste da Grande Natal a vida dos pequenos comerciantes que buscam melhor preço, melhor qualidade e produtos de primeira qualidade Música Fala você, Aline, quais são os incentivos que o governo hoje oferece para que mais empresas norte-riograndenses possam seguir os caminhos que hoje estão apresentando para o Rio Grande do Norte e o Grupo Nordestão? Olha, o governo do estado tem todo o interesse em que os da terra possam investir mais na terra como estão fazendo aqui os proprietários do Nordestão trazendo um empreendimento grandioso como esse que vai com certeza ser mais um sucesso na vida da história do Nordestão e eu fico muito feliz por ver que eles demonstram dessa forma uma mão maior ao Rio Grande do Norte investindo na nossa terra, acreditando, confiando sabendo que o governo do estado quer como parceiros para que a gente possa fazer o nosso RN ainda maior Música 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 Continuamos também a excelentíssima senhora Gonçalva Cialine Rosado, governadora do estado Música Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer as autoridades aqui presentes por terem aceito o nosso convite e participarem deste momento tão especial do Grupo Nordestão recebemos todos vocês de braços abertos honrados com esta gentileza e gratificados pela concretização deste nosso novo negócio Manuel Bedeiros, presidente do Grupo Nordestão Sr. Geraldo José Geraldo Bedeiros, presidente do Conselho Depertivo do Nordestão reverendo Padre Murilo demais autoridades aqui presentes meus senhores e minhas senhoras é por injunção do cargo que eu ocupo aqui represento o prefeito de Parnamirim queremos dizer que Parnamirim que sempre teve a sua vocação para o desenvolvimento hoje está de parabéns por receber o investimento de um segmento empresarial que é ícone para o Rio Grande do Ovo olha, que eu não posso uma noite como essa deixar de esternar o meu orgulho de se continuar são momentos como esse que a gente vê a força na nossa terra a todos da família a todos os trabalhadores dizer quanto embrandece o Rio Grande do Nome em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém ficar em paz que reina a paz que progrida e cresça este estabelecimento e o Senhor nos acompanha graças amém 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 Aplausos O blog da Alta Mereciana está aqui cobrindo este grande evento, um evento que está trazendo divisas para o Rio Grande do Norte. A inauguração do Superfácil, um investimento de mais de 10 milhões de reais do grupo de lojas do Nordestão. E estamos aqui também com os empresários da empresa Coquicia, que estão aqui também dividindo espaço entre os expositores que estão colocando seus produtos nas prateleiras do Superfácil da rede Nordestão para atender a toda a clientela do Rio Grande do Norte. Queremos conversar aqui agora com o José Ivan Barreto, um dos empresários da Coquicompanhia, empresa que eu quero dizer aqui para quem está assistindo aqui o nosso programa, que a empresa Coquicia tem sido uma parceira no início da criação do blog da Alta Merenciana, momento em que no ano de 2010 fomos convidados pela empresa, através do empresário de Naldo Barreto, para acompanharmos uma premiação em São Paulo, onde a empresa Coquicia se destacou entre as 20 maiores empresas e mais importantes empresas do Brasil no segmento de panificação. José Ivan Barreto, como é que se encontra hoje a empresa Coquicia no mercado nacional? Pois não, Adalto. Para a gente, o mercado nacional vai muito bem, para nós é um orgulho estarmos dentro das lojas da rede Nordestão no Superfácil e nas demais lojas do Nordestão. É um motivo de orgulho para a gente e é um fruto do nosso trabalho em equipe, um trabalho que está dando certo para a família, com a companhia. Isso nos orgulha bastante, não só a gente, como o povo do Intibuense, que é uma empresa 100% do Intibuense. Vamos conversar agora com o Adinaldo Barreto, empresário da Coquia Companhia. E, quer dizer, Adinaldo, nos estados brasileiros, onde é que tem a presença da Coquia Companhia? A Coquia Companhia hoje está presente em todo o território nacional. 27 estados da federação têm representação da nossa marca. Na linha profissional, como você teve a oportunidade de participar da entrega de um prêmio, já é o quarto ano consecutivo, nós estamos eleitos o melhor coco do Brasil. E estamos entrando agora no segmento de varejo, uma empresa premiada no mercado profissional entrando no mercado de varejo. Então nós temos convicção de que seremos e estaremos, estamos discutindo os espaços com os melhores do Brasil também. Por quê? Quem é eleito o melhor pelo segmento profissional, se um profissional da área alimentícia, o engenheiro de alimentos, um culinarista, um técnico de alimentação, em gastronomia, aprova o nosso produto, com certeza, com a mesma qualidade, a dona de casa irá aprovar. Então estamos aí entrando no mercado para fazer a diferença e partir para a liderança também no mercado de varejo. Um produto genuinamente pote-guasso, melhor ainda, mipibuense, de alma e de coração, 1.000% mipibuense para o Brasil e para o mundo. A empresa Cucu e Companhia é isso, é um produto de qualidade, um produto de qualidade de ponta. E vamos conversar aqui com o nosso também empresário da empresa Cucu e Companhia, João Barreto, e perguntar, João, qual é o carro-chefe hoje da empresa Cucu e Companhia? O carro-chefe hoje nosso, pretendemos que seja o coco de leite, né? Que é um produto de excelente qualidade, né? E está sendo comprovado aí no Brasil como um dos melhores no ranking. Pelas principais restaurantes, na Bahia mesmo, por exemplo, tem um enorme restaurante lá hoje que já abdicou dos outros e está comprando só o nosso leite. Fica aqui o registro da empresa Cucu e Companhia, nas prateleiras do Superfácio Atacado, uma empresa que faz parte do Grupo Nordestão, uma empresa genuinamente pote-guasso. Seu Manel, o Grupo Nordestão, ele não nasceu do capital estrangeiro e nem da junção de nenhum poder econômico, de grupos econômicos. Hoje o Nordestão é essa potência na economia, na formação da economia do Rio Grande do Norte. Nós sabemos que o Nordestão nasceu de um trabalho, de uma família, um pequeno negócio que hoje se agiganta e traz divisas para o Rio Grande do Norte na geração de empregos e de renda para a região. Principalmente para a região agreste, que é a região que vai ser a mais privilegiada agora com a inauguração do Superfácio Atacado, que faz parte do Grupo Nordestão. Que conselho o senhor dá para o jovem investidor no Rio Grande do Norte? É trabalhar sempre investindo todo o lucro no próprio negócio. Se possível, não fazer nem retirada. Todo o lucro ele reinvestir, porque ele é reinvestido nessa fase inicial. O jovem reinvestido tudo o que ele ganha, ele tem condições de fazer a empresa crescer. A empresa crescendo, aí ele pode ter uma retirada que justifique o trabalho dele. Mas a fase inicial dos jovens, ele tem que esquecer o bem-estar e se voltar para o bem-estar da empresa. Todos os ganhos precisam investir na empresa, para que ela possa crescer e vencer a concorrência. Foi assim que nós fizemos. Qual foi o investimento inicial do Superfácio Atacado? O investimento global foi de 10 milhões de reais, através do Banco do Nordeste. Muito obrigado, Zan, pela participação e sucesso nos negócios. Obrigado. O blog da Alta Merenciano encerra sua participação na inauguração do Superfácio Atacado, mais um empreendimento do Grupo Nordestão, aqui no Rio Grande do Norte.